Meu nome é Clícia Maximiano Santos, tenho 20 anos de idade e comecei aos 14 anos como aprendiz. Quando você tem o curso de aprendiz, quando você tem essa oportunidade, você chega muito mais fácil e muito mais preparado para o mercado de trabalho. A Craft foi a empresa que eu fui designada para poder começar a trabalhar. Sobre essa questão de relação com os empregadores, com meus supervisores, era muito legal. Se eu tinha dúvidas, sentavam comigo, me explicavam. E eles trouxeram para mim quem eu sou hoje. A minha visão, tendo um aprendiz na empresa, você leva um espírito novo para a equipe. Hoje eu faço direito justamente por causa do curso de aprendiz. Eu mesmo pago a minha faculdade. Talvez com 20 anos de idade, se eu não tivesse essa oportunidade, eu não estaria onde eu estou hoje. Sou extremamente grata por essa oportunidade de entrar no mercado de trabalho a partir da Craft. Vou levar para toda a minha vida. Sou quem eu sou realmente por essa oportunidade. Foi uma ótima oportunidade a gente ter aberto as portas para um aprendiz na nossa empresa. É gratificante ver o aprendizado, pelo tempo que ela passou com a gente, o conhecimento na indústria, o desenvolvimento. O aprendiz ganha com essa questão de aprendizagem. A gente ganha como empresa, como profissional. É muito importante para as empresas hoje abrir as portas para esses aprendizes. Dá uma chance, abre as portas da sua empresa para o gás de um aprendiz paranaense.